Você sabe quais são os documentos necessários para uma viagem internacional? Meu nome é William Zolini, eu sou fundador do blog Erinsp e se você está aqui é porque assim como eu, você acredita que pode se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero em uma companhia aérea, em uma agência de viagem ou em qualquer empresa que trabalhe diretamente com a indústria de viagens aéreas. E já respondendo aqui a pergunta do início desse vídeo, o primeiro documento necessário para uma viagem internacional pode parecer óbvio para quem viaja bastante ou para quem já trabalha nessa indústria, mas para quem está querendo dar o primeiro passo aqui pode não ser tão óbvio assim e esse documento é o passaporte. E o passaporte nada mais é que um documento de viagem que o passageiro utiliza fora do seu país de origem. ele tem todos os dados necessários para a identificação, claro, do passageiro. Nome, foto, data de nascimento, assinatura. Agora com a evolução da tecnologia está ficando cada vez mais moderno os passaportes. O passaporte brasileiro inclusive ele já possui chip com biometria, então isso facilita muito a identificação do passageiro e também dificulta a falsificação do documento. A gente sabe que infelizmente existe a falsificação do documento e esse chip ele dificulta bastante a vida dos falsificadores. O segundo documento muito necessário para uma viagem internacional para alguns países é o visto. E o visto nada mais é que uma autorização que o país de destino emite autorizando aquele passageiro para embarcar para o seu país. Não são todos os países que têm a necessidade do visto, mas isso depende muito de acordos, de tratados que os países têm um com o outro. É muito importante que a agência ou que a companhia aérea informe o passageiro que para o destino que ele está indo, para o passaporte que ele tem, o país exige o visto. Então o visto ele pode ser tirado tanto no destino, já no destino, na hora da imigração, o passageiro ele embarca do seu país de origem até o seu destino sem visto, chegando lá ele tem uma entrevista com o agente da imigração e ali se tiver tudo certo ele ganha o visto e já está no seu destino. Já alguns países eles precisam já do visto antecipado, então o passageiro ele já tem que embarcar, já saindo do Brasil, por exemplo, do nosso país, já sair com o visto. Então como é que isso é feito? Cada país tem o seu procedimento de emissão de visto. Então assim, em alguns países é mais rápido, em outros mais lento o processo. No caso do visto americano, por exemplo, existem várias etapas, vários agendamentos, várias visitas que o passageiro deve ir ao consulado. Então assim, demora alguns meses para que o passageiro ele ganhe ali o visto efetivamente. O passageiro ele tem que estar ciente que ele precisa de algum tempo em alguns países, alguns meses e em outros países mais rápido, semanas, que antecedem a sua viagem. Então para não deixar tudo para a última hora. E o visto ele é muito simples, uma vez que a autorização é dada, ele é um adesivo que ele é colado ali no passaporte, em uma das folhas do passaporte. Nesse visto ele aparece também qual é o propósito da viagem. E normalmente o propósito da viagem são quatro. Normalmente é turismo, negócios, trabalho ou estudo. É muito importante frisar aqui que mesmo com o visto em mãos, mesmo com o visto no passaporte, o passageiro não necessariamente tem a certeza absoluta que ele vai entrar no seu país de destino. E por que que isso acontece? Ele vai até o seu país de destino e chegando lá ele precisa fazer um processo que chama imigração. No próximo vídeo, semana que vem, eu vou gravar um vídeo sobre imigração. Então fica ligado que semana que vem você vai saber tudo mais profundamente sobre imigração. Na hora da imigração, se por algum motivo o agente da imigração achar por um motivo ou outro que o passageiro não deve entrar no país, ele simplesmente, se visto é revogado, se visto ele pode ser revogado a qualquer momento, o agente da imigração ele pode revogar esse visto e mandar o passageiro de volta, que nesse caso chama deportação. Também não vou entrar em detalhes aqui, mas quando o passageiro ele não é aceito no país de destino, ele volta para o seu país de origem e isso chama deportação. O terceiro documento importante que alguns países necessitam é a vacina de febre amarela. Não são todos os países, tá? Mas é bem importante que o passageiro fique, que a agência de viagem, a companhia aérea, informe o passageiro que esse destino que ele está escolhendo, ele precisa da vacina da febre amarela. E, ah, mas a vacina é muito fácil de tomar a vacina de febre amarela. Sim, a vacina é simples, você tem que em qualquer posto de saúde, o passageiro ele pode tomar a vacina, mas o mais importante que é a vacina é o certificado internacional que ele precisa. Esse certificado internacional não são todos os postos que emitem, são alguns postos específicos que emitem esse certificado internacional. Então o passageiro tem que estar bem atento que ele precisa ali analisar qual é o posto que ele toma a vacina e o órgão que aqui no Brasil é chamado de órgão é a Anvisa, que emite esse tipo de documento. Não é difícil, não, eu vou deixar o link aqui abaixo, não vou me aprofundar aqui também, mas é muito importante que o passageiro ele tenha essa ciência de que não só tomar a vacina, mas também ele precisa provar através desse certificado internacional emitido pela Anvisa, que ele precisa, provando que ele tomou a vacina de febre amarela e que ele pode entrar assim no país de destino que ele deseja. E por último, você pode estar se perguntando, ah Willian, então 100% das viagens internacionais é necessário o passaporte. Eu diria que não é 100% e te falo o porquê. Os países que são participantes do Mercosul, entre viagens, entre passageiros de origem desses países, não é necessário ouvir isso. Então o brasileiro, ele não precisa de passaporte nem visto para viagem para a Argentina, por exemplo, para a Bolívia, para o Chile, para a Colômbia. Então não é necessário para os países que fazem parte do Mercosul, essas viagens não necessitam ali do passaporte. Então essa é a única exceção de viagens internacionais que o brasileiro não precisa de um passaporte e de visto. Ele só com o seu documento atualizado, o seu RG atualizado, ele consegue embarcar para qualquer país do Mercosul. Espero ter te ajudado, espero ter gerado algum valor aqui na sua carreira. Espero de verdade ter ajudado a você e eu honro o seu tempo. Muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui comigo até o final e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!